Eu tava tão mal, eu tava sozinho, e você chega, me dando carinho, amor, atenção. Eu tava tão mal, eu tava sozinho, e você chega, me dando carinho, amor, atenção, me falando tudo, que me agradava. Fazendo de tudo, que eu precisava, é, eu tava tão mal, mas tudo mudou. Será que você vai ser, a minha nova paixão, que vai me compreender, e me dar satisfação? Será que você vai ser, a minha nova paixão, com o poder de fazer, feliz no meu coração? Será que você vai ser, a minha nova paixão, que vai me compreender, e me dar satisfação? Será que você vai ser, a minha nova paixão, com o poder de fazer, feliz no meu coração? Eu tava tão mal, eu tava sozinho, e você chega, me dando carinho, amor, atenção. Eu tava tão mal, eu tava sozinho, e você chega, me dando carinho, amor, atenção, me falando tudo, que me agradava. Fazendo de tudo, que eu precisava, é, eu tava tão mal, mas tudo mudou. Será que você vai ser, a minha nova paixão, com o poder de fazer, feliz no meu coração? Será que você vai ser, a minha nova paixão, que vai me compreender, e me dar satisfação? Será que você vai ser, a minha nova paixão, com o poder de fazer, feliz no meu coração? Obrigado por assistir.